Ontem à tarde, celebramos, em sessão especial, aqui na Casa do Povo, que para mim o Congresso é a Casa do Povo, não é só a Câmara dos Deputados, celebramos em sessão especial os 200 anos do Senado Federal. Aqui estiveram representantes de todos os poderes constituídos e várias representações de outros países. Ao citar o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, tão querido já de todos nós, tenho certeza que falo por todos, cumprimento a todos os senadores, senadoras e autoridades que estiveram aqui hoje e também à noite naquele evento magnífico no teatro. Convidamos, cumprimentamos com muito carinho também a todos os servidores responsáveis pelos eventos do dia de ontem, a todos os servidores ativa e aposentados que estiveram aqui e estavam lá também naquele momento. Foi a noite que tivemos aquele belo espetáculo. Espetáculo, me senti como se estivesse num teatro, como já disse aqui, mas estávamos no centro de convenções Ulisses Guimarães, que foi transformado num teatro belíssimo. Sendo 200 anos, uma jornada Senado, 200 anos, uma jornada histórica rumo ao futuro. Emocionante, o concerto executado pela Orquestra Baquiana Jovem SESI São Paulo. Parabéns àquela juventude ali, estava ali acho que uma centena de jovens, músicos. Destaque especial para os maestros João Carlos Martins e Edson Beltrame. Os solistas Juliana Tayano, Jean William e Raquel Paulin, que foram aplaudidos por diversas vezes, de pé por nós todos, todos que estavam lá. Parabéns, parabéns. Ali nós vimos música, canto, arte, história e democracia, eu diria entrelaçados, ou melhor, abraçados. E todo mundo sabe que a música encanta. Nós estávamos ali seduzidos por aquele momento e muitos de nós, lágrimas inclusive, rolaram naquele momento, porque somos inconfidentes, na verdade, né? Contemporâneos da fraternidade e do amor. Destes tempos de luta e evolução que travou o Senado na busca da democracia e no fim da própria escravidão, que ficou muito bem retratado lá naqueles espetáculos. Duas centenas de anos, testemunha, farol e guia, Senado, em cada passo, compromisso de nação, laços eternos, em cada voz, em cada ação. Tchau. 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 Tchau.